A idade chegou, mas por aqui ninguém tem vergonha disso. As rugas e as marcas do tempo se misturam a vaidade e a beleza da terceira idade. No concurso que vai eleger a Missy, o Mister dessa faixa etária, os candidatos e candidatas são uma verdadeira simpatia. Para todos a participação é o que importa, mas vencer é a consagração. Por isso, vão aí as dicas. É preciso ter disposição, idade acima de 60 anos, muito charme, elegância e simpatia. E o concurso deste ano também tem o desfile dos campeões. Estão aqui ao meu lado a dona Guilhermina, a Missy 2009, seu Simonides. Mister do ano passado, seu Simonides, agora vai passar a faixa. O senhor que tem 87 anos de idade passa a faixa e está feliz aí. Feliz da vida, demais, por ter participado desse evento que teve agora. Agora a dona Guilhermina, Miss do ano passado. E aí, o que esse ano vai passar a faixa e agora? Agora foi um ano muito feliz para mim, foi maravilhoso, porque eu não esperava ser Miss, né? Para mim foi um sonho realizado e que me esquentou o coração. O Salão Nobre do Uberlândia Clube recebe o evento na noite desta sexta-feira. É uma festa que a gente tem por objetivo oferecer uma noite de brilho e glamour para o pessoal da terceira idade. Então, a maior satisfação que a gente tem é de poder estar produzindo esse evento, trazendo convidados ilustres. Então, o deputado, a gente tem que ir na transmissão.